O Primeiro-Ministro lamentou que alguns elementos da polícia tenham desrespeitado a lei ao fazerem uma manifestação em Lisboa. Cavaco Silva afirmou o seu apoio ao Comando-Geral da PSP e considerou que forças radicais, comunistas e também socialistas estão a dirigir uma campanha de desestabilização da polícia. É preciso que se diga que por detrás destas movimentações da polícia estão forças extremistas, forças comunistas. Alguns socialistas, espero que isolados, porque o Partido Socialista quando esteve no Governo teve sobre esta matéria uma posição muito clara. Os ministros socialistas, quando no Governo, e temos documentos escritos na nossa posse, sempre consideraram que o sindicato da polícia é ilegal, que não são permitidas manifestações por parte da polícia, posição que nós consideramos de grande responsabilidade nacional. Os carros com os cânionários apostaram a disparar por todos os lados, principalmente contra os manifestantes, contra populares que se encontravam junto aos manifestantes. E aqui uma referência na primeira linha dos manifestantes da guarda da PSP, estavam dois dirigentes sindicais. Torres Couto e Carvalho da Silva, respectivamente, da UGT e da CGTT. Aqui os manifestantes tentaram fazer uma muralha humana, tentaram aguentar a força da água, não conseguiram. E depois foi a aproximação dos seus colegas do Corpo de Intervenção. E aqui, por várias vezes, tentaram estabelecer diálogo. Eram colegas, são colegas de trabalho, de profissão, tentaram mostrar-lhes que estavam enganados. Alguma rotância do Corpo de Intervenção em bater. Tentavam dissudir e empurrar os manifestantes. O principal trabalho foi feito pelos tanques de água, pelos canhões de água dos tanques do Corpo de Intervenção. Continuavam a oferecer resistência. Aqui um exemplo do diálogo que ainda se tentou fazer naqueles momentos de algum dramatismo. Os guardas apelavam à calma. Não queriam entrar em confrontação. Aliás, foi a tónica dominante da manifestação de hoje da PSP. O que é que fez? O que é que vai fazer? O que é que fez? O que é que vai fazer? E vou pedir uma audiência, eu sou a Presidente da República. Isto é qualificável. O que é que o senhor está de costas? Tenho medo. Carreguem sobre mim. Eles têm batido nos civis? Bateram. Bateram numa senhora, bateram numa senhora e colocavam uma criança ao colo. E o senhor assistiu a isto? Eu tive que fugir à frente deles também, senão também levava. É só o lado. Vocês estão a infringir a lei. Vocês não podem curtar a comunicação oficial. Temos elementos nossos, portanto, já sindicalistas que levaram. Eu fui molhado, por exemplo. Eu só lamento que os meus colegas de profissão, que eles são meus colegas de profissão, não estejam a agir com o coração. Estão a agir como máquinas, como pedras que ali estão. Chegaram confiantes. Estavam praticamente todos de folga ou fora do horário de serviço. Mas alertavam. Havia fogas recusadas em muitas esquadras e convocação de palestras para a hora da reunião da Associação Sindical na voz do operário. À porta do encontro, uma outra surpresa. As entradas estavam a ser filmadas. Esclareceram-nos que é um acontecimento habitual. Garantiam os que se iam reunir que tal nunca tinha acontecido. Oi, não tem medo de estar a falar para a televisão? Não, não tenho medo. Acho que os polícias agora já não têm medo. Porque se ninguém se preocupa com nós, temos que ser nós a preocupar-nos. E o medo já não há lugar para ele neste momento. Quando cheguei aqui à porta da voz do operário, detetei-me uma situação interessantíssima. Encontrei algumas pessoas, e algumas até fardadas, com umas máquinas de filmar. Eu, em primeiro lugar, pensei que me tinha enganado e que estava em Hollywood. Mas depois, depois tive um arrepio muito grande. É que a imagem que senti aqui à porta fez-me lembrar imagens do fascismo, imagens da ditadura. Espero, espero que, quando a minha imagem aparecer lá no ecrã, quando o filme for passado, que não me apliquem em nenhum processo disciplinar e que não me expulsam. O que vocês querem não é subverter a ordem, o espírito e os valores da polícia. O que vocês querem é a dignificação da vossa carreira, a vossa dignificação como homens e mulheres. Sem qualquer dúvida, o Sindicato dos Profissionais de Polícia é um direito que assiste a todos os profissionais de polícia. É um direito à luz das leis portuguesas, à luz da Constituição da República, à luz das normas internacionais. É um direito, aliás, que é exercido por a generalidade dos profissionais de polícia dos países da Comunidade Económica Europeia em que estamos inseridos. Depois dos discursos dos líderes sindicais, o Plenário aprovou uma moção que reúne as principais reivindicações da classe. A atualização de salários, o pagamento das horas extraordinárias, uma folga semanal e o reconhecimento formal da Associação Sindical da Polícia. E foi esta moção que levaram depois ao Ministério da Administração Interna, numa manifestação em silêncio, sem palavras de administração interna, uma delegação entregou a moção aprovada na reunião, mas pretendia ser recebida pelo Ministro. Esperou, esperou, mas isso não chegou a acontecer. Lá fora, o clima começava a degradar. Cinco minutos para dispersar! Pois é, desde que chegámos aqui, temos assistido a cenas verdadeiramente incríveis, a situações, de facto, altamente lamentáveis. A polícia de choque carrega sobre tudo o que encontra, não carrega só sobre os elementos da PSP, carrega sobre homens, mulheres, crianças, inclusivamente sobre pessoas de idade. As pessoas se encontram aqui na Praça do Comércio, já levaram com jatos de água, bem galadas, inclusivamente algumas estão tortas e também os elementos da polícia de choque têm aqui cães que atiçam contra as pessoas. As pessoas que aqui estão, preferem alguns insultos contra a polícia de choque, chamam-nos de assassinos, dizem que eles deviam estar ao lado dos colegas e não ali, do outro lado, contra os colegas. A situação agora está meio desconfusa, já que os jatos de água obrigaram as pessoas a saírem daqui, as pessoas foram ao redão pé, inclusivamente muitas estavam aqui para apanhar o barco para o outro lado e sofreram algumas vergastadas, mulheres, crianças, assistimos aqui a cenas, de facto, inacreditáveis. Segundo, conseguimos constatar há pouco tempo, dois elementos da PSP, do Simpolo, foram presos, mas nós não conseguimos, de facto, confirmar essa informação. Apenas soubemos que vários entraram em ambulâncias, nós próprios assistimos a elementos da PSP entrarem em ambulâncias, alguns deles bastante contundidos, e a falarem para os colegas, colegas que são da polícia de choque e que hoje, aqui na Praça do Comércio, estão contra eles. E vejo, portanto, todo o pessoal a entrar a correr, inclusive, depois vejo os senhores, portanto, do Corpo de Intervenção a entrar, portanto, para a zona reservada da CPI e agradeço o senhor, as crianças, tudo o que aparecia à frente. Inclusive, foram ao ponto de soltar, portanto, cães. Tentámos contatar os responsáveis do Governo sob esta matéria, mas ali à entrada do Ministério da Administração Interna, a segurança impediu-nos de passar. Disseram que estavam apenas a cumprir ordens. Poucos momentos depois, como já estão a ver nas imagens, os detidos, segundo queremos, acabaram de ser libertados, mostravam um pequeno documento, um papel que nós não conseguimos ver e que a polícia de intervenção nos obrigou a sair dali a toda a força. Não sabiam, não queriam que estivéssemos ali, não queriam que lêssemos o que estava no papel. A carrinha acaba, neste momento, de sair daqui, escoltada por um carro da segurança que irá atrás, não sabemos até onde. Doutor Escolto, o que é que acha desta triste situação? Olha, eu acho inqualificável e, como sabe, fui agredido à porta do Ministério da Administração Interna por um subintendente da polícia à Paisana que me insultou com imensas testemunhas e me agrediu. Isto, de facto, é impróprio, eu acho que isto é uma irresponsabilidade. Nunca pensei que o Governo pudesse pôr polícia a combater polícia. Na próxima terça-feira, faz anos que foi feito o 25 de Abril, como é que se qualifica uma situação como esta por tantos anos de hoje? Eu acho que não há adjetivos para qualificar isto. Eu estou todo molhado, como lhe disse, estou ofendido, estou magoado com tudo isto. Acho que, de facto, a última coisa que eu pensava na minha vida é 15 anos após o 25 de Abril um Governo Democrático tivesse coragem para fazer uma coisa destas. O que é que a UGT vai fazer? Ora bem, a UGT vai tomar uma posição obviamente de repudir tudo isto e eu que fui agredido na minha qualidade de deputado vou exigir um inquérito parlamentar à atuação da política, da polícia e vou pedir uma audiência ao Presidente da República porque isto está que tem qualificável é o que se passou. Olha, eu quero lhe dizer que não pode deixar de ser uma posição de maior indignação. quero lhe dizer que desde 1973 que não via a praça do município ocupada como se esta cidade estivesse de repente sido colocada em estado de sítio. Em Portugal 15 anos depois do 25 de Abril isto é uma América Latina não é mais nada. Eu pensei que nunca mais via cenas destas. É inacreditável estamos aqui a ser empurrados por centenas de polícias de choque não nos deixam sequer chegar ao pé do seu Ministro nós queríamos tentar obter uma declaração mas o seu ministro não consegue sequer chegar ao carro a polícia de choque tem que empurrar os jornalistas tem que empurrar a câmara da televisão não nos deixa sequer chegar ao pé do seu Ministro nós estamos a tentar obter uma declaração do seu Ministro mas é muito difícil a polícia de choque não nos deixa sequer chegar lá nós vamos tentar furar pelo meio da polícia de choque não estamos a conseguir são muitos vamos tentar falar aqui com o seu Ministro a ordem a ordem tem que ser cumprida tem que ser mantida e portanto depois das pessoas terem sido avisadas que estavam numa situação ilegal e foram avisadas várias vezes não só hoje foram avisadas antecipadamente que seria uma situação ilegal e hoje perante o acontecimento foram avisadas reiteradamente a ordem tem que ser cumprida a segurança interna é uma responsabilidade do governo e da polícia de segurança pública e as pessoas forçaram provocaram esta situação é uma manifestação ilegal e as ilegalidades têm que ser expostas no momento expostas no momento com o ministro